pois é meus amigos chegou aqui o ledzinho que eu fiz pedido graças a deus chegou no mercado livre gostei muito rápido muito ligeiro né e muito forte também ele viu muito forte o ledzinho aqui tá em 23% ele chega até 100% né aí eu vou mostrar pra vocês aqui ó tá escuro demais agora vamos botar o ledzinho o ledzinho chegou é moleque aí dá pra mostrar tudo aí ó e aqui tá em 23% viu ele vai até 100% é porque eu tô segurando o celular aqui não tem com o meu pois é aqui é o botãozinho aqui ó de aumentar mais iluminação né bateria externa nele mesmo bateria viu olha muito muito forte já comprei já fiz o pedido dele fiz o pedido aqui do apoiadorzinho aqui para botar em cima do cima da câmera botar aqui no estabilizadorzinho né tudo ok pessoal o o o